A nuvem de coração amargo, que sabe amargo, jamais encheirá-la, nuvem negra sobre o céu e o céu, um serão sem luar, presente sem passar. Com o seu corpo eu tenho que viver, e sua tua, eu não me esqueço, o corpo só não passou, o peito ainda nada, solidão invade a falta do meu bem. A paixão não dá mais pra tu voltar, se pra você não tem mais volta, então me leva.